Eu me entreguei pra você e você sabe Você mentiu por prazer, isso é maldade Sempre cobrava a minha fidelidade Da tua fome eu não sabia a metade Teu mais valor na balada e amizades Eu te preocupado com a tua felicidade Hoje em que me interessa eu tomo da verdade Não me merece, essa é a realidade Mas não adianta por acompanhar idade Porque karatê vem da personalidade Mas não adianta por acompanhar na bebida Volta pra balada e o eco de a tua vida Vem procurar, não vou voltar pra você Vou ter sentido pra você, não volto mais Me envolver, gosto de você Mas gosto muito mais de mim Vem procurar, não vou voltar pra você Vou ter sentido pra você, não volto mais Gosto de você, mas gosto muito mais de mim Não, não volto mais Eu me entregue pra você e você sabe Você mexe com o prazer, isso é maldade Sempre jogava a minha fidelidade Da tua fome eu não sabia a metade Teu mais valor na balada e amizades Eu te preocupado com a tua felicidade Longe de mim, longe de mim Não me merece, essa é a realidade Mas não adianta por acompanhar idade Porque karatê vem da personalidade Mas não adianta não Volta pra balada e vai curtir a tua vida Não adianta Tô decidido pra você, não volto mais Tô decidido pra você, não volto mais Não, 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 não Gosto de você, mas gosto muito mais de mim Não vou tudo mais Não adianta, não adianta mais Tudo isso escrito pra você não volte mais não Gosto de você, mas gosto muito mais de mim Não adianta, não adianta mais Não, 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 não E em voe, sempre assim Gosto de você, mas gosto muito mais de mim